Fala rapaziada, beleza? Canal Guga Pesca na área Bora iniciar então o nosso vídeo Hoje estou aqui no pesqueiro Mihara em Santo Isabel Vamos ver o que vai sair aí Pra mostrar o melhor desse pesqueiro pra vocês Bora lá né, vamos iniciar aí Começar essa brincadeira Fechou? Já está ligado né Se curtir, se inscreve, dá aquela força Bora, bora, bora Começar os trabalhos aí Tá aí rapaziada Primeiro 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 E aí, rapaziada, ó, primeirinho, pra começar, agora atrás de mais aí. E aí, rapaziada, ó. Uma ficha pra baixo. E aí, ó, essa é a média no período da manhã. Vou guardar aí pra tarde aí, as bichas vão subir, mas vamos continuar brincando aí. Tá como? Tá como, rapaziada? Isso é louco, uma ficha tá absurda aqui, mano. Dá tempo da boinha cair na água. Isso parece que já é uma coisinha melhor. Calor, rapaziada, vocês não estão ligados, né? Esse peixe aqui é engraçado, ó. O aguinho não briga nada. Chega aqui... Queimou o dedo do vulga. Rapaziada, ó, a gente já começou a crescer. Vamos ver quem a gente acerta aí. Pelo final da tarde. Bora. É, família. Vocês pensam que gravar vídeo pra vocês é fácil? Se liga. Olha isso, mano. A chuva de vento. Aqui no pesqueiro Vinhara. Isso é louco. Mas... Bora, né, tiozão? Bora, que se não vier gravar, não sai vídeo, né? Vamos ver se passando na chuva aí a gente arrepia pra vocês. E aí, família, assim vocês nunca viram vídeo, hein? Na chuva. Tô achando que isso aqui vai ser o peixe do vídeo hoje, hein? Boia-pão. Tem uma chuva. Vamos ver. Chega na família Será que é que não está hoje? Será que precisa ficar o dedo? Tira o dedo aqui dentro da árvore A CIDADE NO BRASIL 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 Okay Baileir Beb chị Bom Mayor vocês puderam conferir um pouquinho aí da brincadeira hoje aqui ó pesquero minhari em Donna Isabel O pesquero está Show de bola Funcionando Muito peixe bom raspando no trinta pra ter pouquio a gente mutta Pra gente trintar aí Mas tá valendo O que importa é peixe, o que importa é se divertir Fechou? Aquele abraço a todos vocês, Deus abençoe a todos nós Tamo junto família Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho